Para declarar o voto, vereadora Denise Pessoa com a palavra. Bom, seu presidente, senhoras e senhores vereadores, eu entendo que esse debate é legítimo, inclusive na legislatura passada havia proposta encabeçada pelo PSB, pelo vereador Alberto Menegucci, inclusive a bancada do PT assinou conjuntamente aquela proposta. Era uma proposta realmente mais ousada do que esta, esta que, claro, chama a atenção a velocidade como o processo, esse processo aqui tramitou, ao contrário do processo anterior. O processo anterior rodou acho que dois anos e nunca veio para o plenário. Esse aqui está rodando três meses, dois meses, então ele foi bem rápido. Mas eu julgo que seja pela simplicidade desse projeto, porque, na verdade, ele traz alguns pontos que já são previstos em legislação nacional, mesmo em jurisprudência, mesmo na súmula vinculante 13, que já há algum tempo já vigora em todo o serviço público. Então ele meio que não muda muito, ele traz as mesmas condições, as mesmas condições que já estão dadas para o serviço público. O que chama a atenção, e eu queria, até depois os autores, se puderem especificar, e pela justificativa, pela exposição de motivos, eu entendo que talvez tenha erro na escrita aqui, talvez melhorando na redação final, eu não sei se tem como, mas no parágrafo 7º do artigo 7º ele diz, opa, Excetua-se, do parágrafo anterior, os cargos em comissão que possuam vínculo de natureza política com uma administração pública, tais como procurador-geral e adjunto, secretários municipais. Ali, se não tiver um E, no final, ali entre procurador, adjunto e secretários municipais, ele coloca como, parece um exemplo, e não um recorte. Daí, fico pensando, bom, qual cargo, qual CC não é um cargo político, né? A gente vai abrir, na verdade, a gente vai excetuar todos os CCs, e acho que não é essa a intenção. E aí, lá no final, na última alteração, que diz que o parágrafo 7º vale para os cargos do Poder Legislativo. Então, se a intenção é excluir só procurador-geral, adjunto e secretário municipal, tem que melhorar a redação, até porque esses cargos também não têm no legislativo. Então, acho que só uns ajustes aqui, se é essa a intenção. Mas, no mais, eu votarei favorável, porque, na verdade, ele não muda muito o que já está posto pelo serviço público.